A alimentação lá em Gramado é algo que também, assim como as atrações, tem muita, muita diversidade. Eu não sabia pra que lado atirar, pra onde correr, porque, olha gente, barzinho, restaurante, é algo que lá tem, é um do lado do outro. Todas as esquinas, não é nem nas esquinas, é na quadra inteira, tem muita coisa. Então, eu comecei a levantar mais ou menos o que eu mais gostaria de comer lá, e aí eu comecei a ver os restaurantes que cabiam e que estavam no Prime, porque eles precisam estar no Prime, tá bom? Pra poder valer o seu Prime. Então, eu fui em lugares onde tinha o Prime pra poder comer pela metade do preço. Então, eu fui na pizzaria, lá tem pizzarias temáticas, né? As pizzarias temáticas não são todas que aceitam o Prime. Então, eu fui uma que aceita e uma que não aceita. A primeira que eu fui, foi na pizzaria Hector, que é uma pizzaria muito legal, muito interessante. É uma pizzaria que é sobre escola de magia, ela não é do Harry Potter, ela é do Hector. Na época, a gente pagou R$80,00 por pessoa, é R$80,00 pro rodízio, porque a bebida é por fora, ainda tem taxa de serviço e gorjeta. E aí, 10%. Então, acaba encarecendo um pouco. Nas pizzarias, a gente gastou mais de R$200,00 à noite. Como é uma coisa, é uma novidade, é algo que a gente não tá acostumado a fazer, eu achei interessante, achei legal. A gente já tinha ido com o valor preparado pra exceder um pouco, então a gente fez isso. Além dessa pizzaria temática, a gente fez a Porto Cara de Mal, que é uma pizzaria que todo mundo fala, a pizzaria dos piratas. Ela tava no Prime, ela tá no Prime na quarta-feira, então a gente reservou a quarta-feira só pra isso. E chegou na hora, a gente perdeu a hora e perdeu o show deles, mas a gente foi mesmo assim. Eu cheguei, na verdade, no último show, último horário de show, e quando chegou lá na porta, com o Uber, eu tinha esquecido, eu tinha tirado o livrinho. E aí eu perdi, eu vi só um pedacinho do show lá que eles fazem em cima do palco. Mas mesmo assim, a gente foi super bem atendida, a gente entrou, a gente bebeu, só que é isso também, né? Ela é R$120,00 por pessoa o rodízio, como ela tava no Prime, a gente pagou R$120,00 o casal, então ficou R$60,00 o rodízio pra cada. Só que tem as bebidas, tudo mais, eu tomei uma pinha colada muito gostosa, é um copo bem grande, mas é quase R$40,00 um copo de pinha colada lá dentro. Então, tem um valor alto, mas é assim, é pelo show, é pelo personagem que eles incorporam, os piratas realmente incorporam, os garçons incorporam piratas, é muito interessante. Sem contar que o lugar é lindo, é lindo as luzes, o clima, é tudo muito lindo, a gente é muito bem atendido. Eu acho o show, eu acho super válido, muito válido. Aqui, por onde eu moro, não tem algo do tipo, então, aonde que eu vou ter uma outra oportunidade dessa se não for lá? Então, eu achei legal, achei que valeu a pena. E o fundi, né gente? A gente... Eu moro num lugar quente, muito quente, onde a gente não é acostumada a comer fundi, e lá em Gramado eu fui em novembro, e eu peguei 14, 15 graus. Eu tinha visto algumas dicas pra você não pegar um fundi muito barato, que você pode se arrepender, que o fundi de 50 reais por pessoa é uma coisa muito em conta, pra você duvidar, pra você procurar uns mais caros, de 70, 80, que a qualidade vai ser melhor. Porém, a gente tava com o prime. Quando eu fui olhar o prime, apesar de eu ter me programado um monte, eu percebi que naquele dia que eu tinha reservado pro fundi, não tinha nenhum fundi funcionando até 11 horas. Eles estavam funcionando até meio dia. E aí, eu queria ir no fundi à noite, né? Acabou que a gente achou, por 50 reais por pessoa. Aí a gente foi rapidinho em casa, tomou um banho, trocou de roupa e foi pro fundi. E foi divino, divino. Eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha ido no fundi. Eu não acho que eu sou tão parâmetro, mas pra primeira vez, assim, o local era uma delícia. A música que tava tocando era uma delícia. Foi muito romântico, muito lindo. Eu amei o sabor, o gosto, as carnes e tudo mais. E aí, valeu a pena o nome do fundi que a gente foi, se chama Chato dos Plátanos. Além disso, a gente foi no Rádio Rock, que foi a experiência única na vida da gente, porque a gente nunca tinha ido no Rádio Rock. E foi muito legal, o lugar é muito lindo. Eu nunca tinha visto um, como eu falei pra vocês, né? Então, a gente ficou encantado com a decoração do lugar. E ele tá no Prime também, só que ele tá no Prime pra hambúrgueres. Então, a gente foi pra poder provar o hambúrguer de lá. O hambúrguer de lá custa 60 reais a unidade. E aí, como a gente tava em casal com o Prime, a gente pagou 60 reais. Essa hora tem um monte aqui de periquitinho, de papagaio, que fica fazendo barulhinho pra gente. É uma delícia. E aí, a gente pagou 60 reais os dois hambúrgueres e a gente comeu e bebeu. Tem uma cerveja muito gelada, muito gostosa. Não é barata também. E nesse dia tinha o cover oficial do Guns N' Roses do Brasil, lá. E aí, a gente precisou pagar 20 reais pra entrar por causa disso. Mas, assim, foi ótimo. Meu marido curte rock, ele amou. Não conseguiu ficar sentado. Ficava em pé, admirando os caras. Ficava em pé, admirando os caras. E foi muito interessante. Foi uma noite bem legal, bem especial pra gente. Sobre economia. Dica de economia na alimentação. É que na estrada de Gramado pra Canela tem alguns restaurantes que eles ficam com umas placas grandes bem na frente. E eles avisam que tem buffet com carne. Tem alguns de R$17,90, outros de R$18,90, outros de R$20. E vale a pena, se você tiver com o orçamento um pouco afogado. Porque quando a gente se assusta, a gente foi, comeu, comeu um monte de coisa e o dinheiro foi acabando. Porque, realmente, o dinheiro acaba, né? A gente piscou o olho e o dinheiro acaba. E aí, fica a minha dica. Se vocês pegarem a estrada de Gramado pra Canela, lá tem vários. Vocês vão achar vários. E outra dica que eu deixo de restaurante em conta, ele é super requintado, uma delícia. Eu amei esse restaurante na saída. Eu elogiei muito eles. E ele falou uma coisa bem legal pra mim, que ele procura ser justo. Ele procura que o turista tenha uma experiência justa lá. É o restaurante Quintanilha. Que é uma beleza. Vocês devem estar vendo aí. A arquitetura dele é toda muito linda. E o buffet dele, se eu não me engano, é 50, 50 e poucos reais. Ele funciona cedo, ele fecha cedo. Acho que o último horário dele é duas horas. E dentro desse self, do buffet dele, tá incluído almoço, sobremesa, café, suco, água. Coisas que são muito caras lá. Tá no Prime. Então, a gente pagou um e comeu outro. Valeu muito a pena. Se eu soubesse, eu teria ido mais dias lá, porque o Prime, ele tem voucher Coringa. Então, você foi num lugar e você gostou muito, você pode usar de novo. Se eu não me engano, tem dois ou três vouchers Coringa. Se eu soubesse, eu teria almoçado lá mais dias. De tão gostoso que é, e de tão requintado. Vale muito a pena. A gente sabe que o... É que Gramado é muito conhecida, muito famosa pelos seus chocolates, né? Pelos seus doces. Então, assim, nós temos várias lojas lá. Tem a Floribal, que eu provei chocolate de lá. Muito gostoso, umas bolinhas crocantes, uma delícia. Tem a Lugano. A gente não comprou tanto chocolate. A gente comprou mais coisas... A gente comprou vinho e mais coisas produzidas pela região, como queijo, né? É doce, a gente trouxe mais, assim, doce de leite. Mais o chocolate, a gente comprou lembranças na Lugano, que fica bem no centro de Gramado. Lá tem um licor de chocolate que é muito gostoso, que eu trouxe. Infelizmente, já acabou. Mas é muito gostoso. Vale a pena. É uma loja bem grande, com variedade de presentes e tudo. A gente comprou nossas lembranças todas lá. E tem um doce que é eleito, o melhor doce de Gramado, que se chama Royal Trudel. Ele é bem doce mesmo. É como se fosse uma massa de churros, assim, de pão, algo assim, frita, polvilhada com canela. E aí você coloca dentro o que você quiser. Você pode colocar doce de leite, Nutella, pode colocar sorvete. Eu fiz o maiorzão de todos, né? Eu não aguentei comer. Eu fui embora com ele, levei pra casa e dividi em todos os restantes os outros dias da viagem. Porque ele é bem doce, é bem grande, mas tem que provar. É muito bom, é uma explosão de doce. Você fica por aqui de doce, mas é uma delícia. E uma outra dica que eu dou, se vocês gostarem, se interessarem, fazerem um ensaio de fotos com algum fotógrafo local. Lá, a cidade já é uma pintura por si só. Os cenários são prontos. É só você sair andando pela cidade e bater na foto que vai sair maravilhosa. Mas é óbvio que a foto feita por profissional é outra coisa. A gente fez fotos lá em alguns pontos conhecidos da cidade e valeu muito a pena. Eu amo as fotos que a gente fez, eu já revelei. Elas são lindas e se eu voltasse lá eu faria de novo mais fotos lá porque é lindo. Eu fiz com a fotógrafa Thaís. Gente, a experiência que eu tive com o gramado é essa. É um lugar muito bom. Eu procurei explorar ao máximo porque eu sou do seguinte pensamento que se você for no lugar, aproveite ao máximo para você não precisar voltar, para você precisar nas próximas vezes e conhecer novos lugares. Para você não pensar assim, puxa, eu fui, mas eu não curti bem esse lugar. Tem alguns lugares que eu tenho alguns sentimentos, algumas sensações assim e eu fico morrendo de vontade de voltar. Então a minha intenção é sempre na próxima viagem eu conhecer um lugar novo e não um lugar já conhecido. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom passeio. A gente conseguiu aproveitar muito, muita coisa de acordo com o nosso gosto. Óbvio que cada um sabe do seu, né? Então de acordo com o nosso gosto, ela foi aproveitada e vivenciada ao máximo. Vale a pena sim, visitem Gramado, aproveitem essas dicas que eu dei. Qualquer coisa pode me perguntar, pode me perguntar aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho porque eu amo falar das minhas viagens. É isso, esse é meu primeiro vídeo para cá. Eu espero que gostem. Me desculpa qualquer outra coisa. A gente está aqui, eu moro no Mato Grosso do Sul. Eu acho muito legal isso aqui, esse contato todo. E me desculpem se atrapalhou de alguma forma. Eu espero que não, espero que vocês consigam ouvir bem tudo que eu tive para falar. E eu espero ter um... poder ir melhorando para poder voltar e ir falando mais coisas. Em breve eu volto para contar mais das minhas outras viagens. Um beijão e até a próxima.